DJ Dzinho é o brabo de novo Eita, é o DJ GBR Hoje é revido, tem sim, aquela mina vai brotar Hoje é revido, GBR, aquela mina vai brotar Com o queixo a mídia eu vou sarrar Com o queixo a mídia eu vou sarrar Tu vai querer jogar Com o queixo a mídia eu vou sarrar Com o queixo a mídia eu vou sarrar Com o queixo a mídia eu vou sarrar Tu vai querer jogar É que ela mete pra mamãe, vai pro baile com as amigas Vem chegando na favela, à procura da latinha Eita, novinha, bota a cara na sua bucetinha Eita, novinha, bota a cara na sua bucetinha Eita, novinha, bota a cara na sua bucetinha Vai, para na minha frente pra eu dar uma analisada Geral comentou da sua raba na quebrada Quando bate o grave ela não fica parada Quando bate o grave ela não fica parada Vem, vem, vem Vem com a raba safada 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 Subiu, subiu, subiu o balão Subiu, subiu, subiu o balão O Jarpiranha na rave, vai jogando pro Cedrão O Jarpiranha na rave, vai jogando pro Cedrão DJ Tzinho, é o brabo de novo Eita, é o DJ GBR Hoje é revido, tem sim, aquela mina vai brotar Hoje é revido, GBR, aquela mina vai brotar Porque eu sou amigo, eu vou sarrar Pra mim que eu vou sarrar Porque eu sou amigo, eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque eu sou amigo, eu vou sarrar Pra mim que eu vou sarrar Porque eu sou amigo, eu vou sarrar Tu vai querer jogar É que ela mente pra mamãe, pra ir pro baile Com as amigas, vem chegando na favela A procura da latinha Eita, novinha, bota a cara na sua bucetinha Eita, novinha, bota a cara na sua bucetinha Eita, novinha, bota a cara na sua bucetinha Vai, para na minha frente Pra eu dar uma analisada Geral comentou, dá sua rabana quebrada Quando bate o grave, ela não fica parada Quando bate o grave, ela não fica parada Vem, vem, vem Vem com a raba safada Subiu, subiu, subiu balão Subiu, subiu, subiu balão O Jarpiranha na Rave vai jogando pro Cedrão O Jarpiranha na Rave vai jogando pro Cedrão O Jarpiranha na Rave vai jogando pro Cedrão